É um gosto enorme de estar aqui junto de vocês. Nós vamos acabar com uma música que se chama Margem do Rio e é uma homenagem ao vosso Rio Guadiana. Margem do Rio Pintando o novo quadro Passei ao largo deste lado Levanto da imagem O olhar que foi amado Aqui Percorro o meu caminho Procuro o meu destino Aqui Aqui Percorro o meu caminho Procuro o meu destino Aqui Pianto o Antônio Dorado Percorro o meu destino Percorro o meu destino O ar, batendo deste lado, envolve o meu pedaço, refresca-me o meu espaço. O olhar, chegando devagar, renova o meu passo, alegra o meu fado. Em Ti, descubro o meu caminho, encontro o meu destino, em Ti. Em Ti, encontro o meu caminho, procuro o meu destino, em Ti. No baixo, André Ramos. Guitarra de duas cordas, Filipe Freira. Aqui, desde 1995, apaixonado por Vila Real de Santo António, Luís Antunes. Aqui, encontro o meu caminho, descubro o meu destino, em Ti. Em Ti, encontro o meu caminho, descubro o meu destino, em Ti. Em Ti, última! Muito obrigado, um grande, grande abraço a todos. Um verão fantástico para todos vocês. Se alguém quiser adquirir este disco, Luís Antunes, 20 anos, esteja à vontade. Boa noite, obrigado!